Eu quero ver os juros abaixar! Tá bom? Eu quero ver os juros abaixar! Muito bem, parabéns às centrais sindicais, pelo ato. E agora eu vou pedir aqui, ó, pessoal que tá perto do caminhão. Afastado do caminhão, o caminhão vai sair. Um pouco nós vamos organizar a nossa caminhada até o STF. Então, os companheiros aí, cuidado com o caminhão, o caminhão vai andar, olha, os companheiros estão aí.